Oi pessoal, mais um vídeo daqui do sítio dela, onde eu vim pegar as bananas, né? Eu quero mostrar o mar ali, olha só as goiabas, o pago a goiaba é tão caro lá na cidade e aqui tá se estragando a goiaba aqui. Eu quero mostrar pra vocês o outro lado da Bahia aqui, que dá lá em São Francisco. Aqui pega a mangue ali, né? Aqui pra dentro pega a mangue, mas de certo não sei se tem morador, esse aqui tem criação ali. E deixa eu ver aqui, aqui tem uma árvore antiga aqui. Olha só, esse aqui eu acho que é um ninho de cupim, eu acho. Ninho de cupim, bromélias, entrelaçada de cipó árvore. Muito linda. Então eu vou mostrar ali a... A Bahia de São Francisco, que aqui é só pegar o barco e atravessar pra São Francisco do Sul daí. Mas eu vim pelo outro lado, eu vim de... Atravessei a Bahia, lá do outro lado, atravessei com meu pai, que meu pai foi no médico lá em Joinville. Aí eu peguei a balsa pelo outro lado, lá de Joinville pra vir pra cá. Mas se eu quiser vir aqui pra Joinville, aí é só... Se eu quiser atravessar daqui da Vila da Glória pra São Francisco, aí eu pego a... Uma lancha aqui. Olha só que maravilhoso. Lugar lindo. Aqui. No verão dá pra pegar um bronze aqui nessa areia. E aí... Pra lá é o porto de Itapuá. Que dá pra... Lá no fundo, assim, dá pra ver lá o navio ancorado em Itapuá. Depois tem uma pequena ilha ali... Pescador. Pescador. E aí, lá do outro lado, São Francisco. Os navios ancorados ali no porto de São Francisco. Hoje o dia tá nublado aqui, já choveu. Eu e o pai pegamos chuva e trânsito em Joinville pra chegar até aqui. Mas graças a Deus a consulta foi tudo 10 lá. Tá tudo zerado. Fico muito feliz com isso, porque nada como a saúde da gente. Que não... Eu acho, assim, que a pessoa tem que agradecer a Deus. Não pisar por cima das pessoas. Mas agradecer a Deus todos os dias por ele ter conseguido o que ele tem. Se conseguiu é porque se esforçou. E agradecer a Deus por ter saúde pra conseguir. E não... E não pisar por cima dos outros, né? Só querer o bem. Olha só que maravilhoso isso aqui, ó. Isso aqui no verão é uma maravilha, né, pra... Pegar essa sombra. Olha só que lindo. Ficar aqui a tarde no sol. Embaixo dessas sombras é a... Essas aqui são mangue. Mangue. Pé de mangue. Pé de mangue. Eu achei que era a arueira, mas é mangue. Que bom que o mangue tá preservado aqui. Muito lindo. E os meus pais moram aqui, né? Nesse lugar. Mangue. E essa... Essa aqui também é mangue. Ó, o pé de mangue. Aí ali pra dentro é tudo mangue. Mangue. Se dá carangueja eu não sei. Mas deve tá... Aí aqui tem umas bromélias. As bromélias também gostam de... De vir na beira do... De ficar na beira da praia aqui. Os pés de mangue. Olha só que lindo. Elas também gostam. Eu gostei de ver porque aqui não tem muito lixo. Só tem uma garrafinha ali. É sinal que o povo aqui preserva, né? Curte a praia, mas preserva a natureza. E esse é importante porque tem gente que só... Só quer o... Pra hoje. Ele não pensa no amanhã. Aí ali fora tem um... Um corado ali. Os barcos ali. Esse aqui... Esse ali é um pirata ali. É barco de passeio. Olha os barquinhos ali. As... As baterinhas com pescadores ali andando. E aí... Legal. Adorei. Amei. Espero que vocês gostem desse vídeo. Quem não se inscreveu... Se inscreva. Olha só. Legal. Aqui dá pra ver a ilhazinha lá. Os navios ancorados lá fora. Porto de Itapuá. Aqui dá pra ver mais. Então é isso, gente. Queria mostrar pra vocês aqui o mangue, né? Aqui tem um pé de arueira. No meio do... Do mangue aqui tem um pé de arueira. E eu gostei porque aqui tá... Tudo limpo. O povo gosta de... De manter limpa a praia. E isso é muito bom. Beijo. Deu like. Ative o sininho aí pra... Tá recebendo os novos vídeos, tá? E aí... Tchau.